Fala pessoal, bem-vindos ao Entre Pistas de hoje. Olha, deixa aquele recado já logo no começo. Não está inscrito no canal ainda? Então se inscreva, deixa aquele like. E hoje nós vamos falar, ter o prazer de falar com um dos grandes nomes do automobilismo brasileiro, uma estrela da Stock Car. Ele que é um piloto multifaceta, já correu de kart, de F3, de F1, enfim, sertões no ano passado, está na Stock Car há quatro anos, está indo para a quarta temporada. Mas hoje nós vamos falar sobre um outro lado, o lado B dele, que é o lado empreendedor. Tudo bom, Nelsinho? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Me conta, por que a gente está aqui hoje? O Entre Pistas geralmente tira o pessoal do ambiente de pistas, mas você tem vários empreendimentos, né? E aqui é um empreendimento seu, né? Desde que eu voltei para o Brasil, novamente eu quis ocupar um pouco o meu tempo, né? Automobilismo não é uma coisa que ocupa 100% do seu tempo. Quando eu morava na Europa, realmente eu focava só nisso, porque você tinha muitas atividades fora de pista, né? Muito tempo no simulador, muito tempo nos patrocinadores. No Brasil, como tem menos corridas também, eu não consigo ficar muito parado, então eu comecei a ter outros negócios, né? A gente não vai correr para sempre, né? Vai chegar um ponto que eu vou parar de correr e vou ter que sobreviver de alguma coisa. Esses projetos que eu estou fazendo também são parte de até a transição daqui a uns 5, 10 anos aí, quando eu parar de correr, para ter alguma coisa. Quando você começou a empreender? Somos jovens, né, Nelsinho? E quando você começou com esse negócio de... Na verdade, a minha primeira empresa, sem se relacionar com a corrida, que foi a minha cachaça que eu tenho, isso começou uns 10 anos atrás. Então, mas na verdade não começou com essa mentalidade minha de pensar no futuro. Foi mais uma coisa entre 3 amigos, que nós achamos uma brecha, uma ideia boa de fazer, na época estava bombando esse negócio. E a gente acabou fazendo e deu super certo, uma cachaça maravilhosa, todo ano a gente tem. Todo ano não, né? Mas a gente já está com 4 sabores diferentes essa cachaça. É boa, viu, gente? Eu já provei. E além do mais, a garrafa é linda. Parabéns, viu, pelo design. E aí uma coisa foi levando à outra. Eu acho que eu estava precisando... Como eu ia voltar a morar no Brasil, né, começar a ir atrás de patrocinadores, de ter muitas reuniões, encontrar com jornalistas. Ter o restaurante para me ajudar a divulgar a cachaça e também para ter todas as minhas reuniões, ser mais ou menos no meu escritório, uma coisa meio que se encaixou no meio disso, entendeu? Tem um sócio meu que queria muito fazer isso. Eu confio muito nele, porque também ramo de restaurante é um tema complicado, né? Como vocês sabem. Eu achei o formato certo, onde a gente está gravando aqui, mas se não fosse aqui o segundo lugar que a gente fosse gravar, ia ser no restaurante, com certeza. E lá, geralmente, o que eu faço é qualquer tipo de encontro, né? E aí eu já vou matando uma coisa ou outra. Já introduzo a cachaça, a pessoa já conhece o restaurante, já meio que estou em casa. Experiência completa. É. Como você sabe, o piloto está sempre tentando se vender, seja com patrocinador, com jornalista, alguma coisa. Então o restaurante ficou muito a foco disso. Se essa ideia, esse tema dos carrinhos também é uma coisa que eu sempre fui muito apaixonado, sempre colecionei muito eles. Eu vi que tinha uma demanda muito grande no Brasil de fazer esses carros, né? Não ter que fazer uma escala muito grande na China de, sei lá, centenas de carros. Tem patrocinadores, equipes que querem fazer 10, 50, 100 só, né? Então eu achei uma forma de conseguir fazer isso no Brasil. A gente ainda está apanhando um pouquinho, porque não é uma coisa simples de fazer, né? Mão de obra é difícil de conseguir fazer a coisa certa. Eu gosto de fazer tudo muito bem feito, né? Mas ela está indo. A gente já produziu mais de 2 mil carros aí nesse último ano. A Barbários, a gente está aqui hoje, isso aqui foi uma ideia que a gente teve durante a pandemia, onde, como piloto, as entregas em pista é só um plus. Você tem que conseguir tentar fazer a entrega total do patrocinador já fora da pista. Chegar na pista é só um plus. Hoje em dia, como todo mundo sabe, está todo mundo tentando vender e está cada vez mais difícil, né? Está todo mundo competindo, tentando vender o seu espaço no carro, a sua marca. Então aqui, eu e o João Barion, que corre de drift, a gente resolveu arrendar esse passo aqui, não só para agregar um pouco mais patrocinadores, mas também poder fazer eventos aqui, fim de ano. A gente tem cozinha industrial, tem churrasqueira grande, tem uma pista gigante. A gente tem kart aqui, tem UTVs, tem vários brinquedos aqui. Nossa, até UTVs? Tem de tudo aqui. Ah, eu amo TV, gente. Fazer encontro de carro, fazer palestra, workshop, a gente tem uma oficina grande. Então, a gente achou a ideia muito boa. No Brasil, tem muitos YouTubers que gostam de, que precisam de lugares para ir para gravar, para fazer brincadeiras, entendeu? E aqui ficou meio que um par de diversões. A gente tem oito quartos aqui para dormir. Olha, experiência completa. Ouvi dizer também, você, na realidade, eu conversei um pouquinho com o Nelsinho antes de começar a entrevista, e ele contou que aqui já teve até corrida de drone noturna, não é? Sim. No nosso projeto inicial, a gente tinha feito a pista de drone aqui no asfalto, mas a gente não sabia que o drone tem que ter uma superfície... Específica. É, não é nem específica. Se o drone cair no asfalto, a chance dele quebrar muito maior do que se ele cair na terra, né? Então, a gente fez a pista lá na terra. Então, a gente já fez um pouco de tudo aqui. É uma coisa que a gente ainda está vendo e sentindo o que é melhor, mas o João já fez diversos eventos com os patrocinadores dele. E eu ainda não fiz, eu devo fazer esse ano, eventos no fim de ano, né? A gente tem vários karts aqui para fazer algum evento grande. Então, é parte da entrega que eu posso dar, entendeu? Que é um diferencial que talvez muitos dos pilotos não têm, entendeu? Então, essa foi a grande ideia também. Agora, só para situar o pessoal, nós estamos aqui em Laranjal, né? Que está mais ou menos há duas horinhas de São Paulo. Como é que foi essa adaptação de voltar para o Brasil? Olha, não, fui tranquila, porque foi uma coisa que não aconteceu de uma hora para outra, né? Eu vinha bastante para cá fazer as coisas de estocar enquanto eu estava morando lá. E aí, quando eu percebi que eu tinha que realmente focar um pouco mais aqui, que eu já, as corridas lá, eu não estava fazendo tantas corridas lá, eu vim para cá. Ao mesmo tempo, eu já estava há mil, né? Com a... Correndo, com empresas, com restaurante, enfim, com as coisas que eu tinha começado. Por sorte, eu tenho essa facilidade de conseguir mudar e não sentir tanto, né? Não... Se adaptar fácil. Se adaptar fácil, sim. Seja com a língua, com o clima, ou com a cultura, com qualquer coisa. E vamos falar, então, um pouquinho da equipe, né? Vamos. Como é que surgiu esse projeto? A gente vai poder ver você atuando por ela esse ano, nessa temporada? Depois que eu passei três anos na categoria, eu acho que eu juntei experiência suficiente para saber o que eu preciso para ter uma equipe com sucesso. Também, voltando, morando aqui, eu consigo controlar isso, né? Se eu estivesse morando fora, eu não iria fazer um negócio desse. Estava com a vontade já de realmente ter uma equipe vitoriosa, que pudesse disputar campeonatos. Eu acho que eu, pessoalmente, como nível de piloto, já estava preparado aqui depois de três temporadas para disputar um campeonato. Eu queria ter realmente uma equipe que pudesse fazer isso. As melhores equipes da Estocar já estavam todas meio que tomadas, né? Tem uma lista de espera de pilotos para entrar nelas, né? Então, eu falei, cara, eu já fiz isso no passado com o meu pai. A gente fez a Fórmula 3, GP2. Depois, ela ganhou o campeonato de GP2 com o Maldonado. Eu fiquei em segundo no campeonato com a PQ Esportes. Então, eu falei, ah, vamos fazer nós. Então, nós achamos um parceiro certo, sócios. O seu pai vai estar envolvido? Meu pai não tanto, porque ele está em Brasília. Ele queria que a equipe fosse em Brasília, para ele realmente botar a mão na máxima. Eu falei, pai, hoje em dia também a JL fica em São Paulo. Tem muitas coisas em São Paulo. Patrocinadores, muitas empresas em São Paulo. Para mim, era muito importante estar lá. Mão de obra, outra coisa importante. Que em São Paulo, era mais fácil eu ter as pessoas, contratar as pessoas. Na Brasília, ia complicar muito fazer lá. Então, eu convenci meu pai de fazer isso em São Paulo. Também, a oficina, ela vai virar também um ponto de referência, de encontro. De eu poder, igual eu faço com o restaurante, eu vou fazer isso agora muito com a equipe, né? Vai ser um laboratório, vai ser um negócio realmente de impressionar. Mas eu tenho colocado bastante esforço lá, porque quanto melhor a estrutura da equipe tiver, mais chance de a gente arrumar patrocínios. Quanto mais patrocínios a gente tem, melhor são os resultados de pista. E uma coisa vai levando a outra, né? Então, a gente está lá com caminhões, TCR, Endurance, Stock Light, Stock Car. Então, tem diversas categorias. Tentar unir isso tudo e tentar uma coisa ajudar a outra, né? Tudo que a gente tem, eu quero que possa se ajudar para realmente se tornar uma das... A equipe referência, igual tem umas já no Brasil, mas até a nossa, até a minha. E agora eu queria saber que a carreira de piloto, que não é fácil, a gente sabe, né? Você começa muito cedo, você viaja, você tem muita pressão, você tem muita cobrança de patrocinador, muita cobrança pessoal. O que que isso te ajuda, né? A ser um bom empresário, a ser um bom empreendedor? Você acha que tem alguma coisa que você tira da pista e traz para o lado do empreendimento? A minha sorte, e a sorte muitos piloto que tiveram a oportunidade de correr, a gente sabe, né? Muita gente fala o sacrifício que a gente fez, mas assim, quando é uma coisa que você ama, não é um sacrifício, né? Sim. Então, uma coisa que eu realmente aprendi a fazer, é realmente fazer coisas que você tem muito interesse, que você gosta de fazer. Não é todo mundo que tem a oportunidade de poder fazer o que gosta, né? Tem muita gente que trabalha numa coisa que precisa fazer, né? Que faz para sobreviver. E eu tive muita sorte de que, né? Esses paralelos que eu faço em volta do automobilismo são todas as coisas que eu tenho interesse, gosto. Se eu não entendo tanto, eu vou aprendendo, vou, sabe? Eu vou me aprimorando nisso. Então, assim, eu me dedico em tudo, mas assim, são todas as coisas que eu gosto. Então, acaba não sendo um sacrifício. É, difícil é, porque eu fico todo dia fazendo coisas e você tem que saber delegar tudo, que não dá para fazer tudo sozinho. Você tem que ter as pessoas boas do seu lado te acompanhando e também podendo te ajudar. Fazer uma coisa que você gosta não vira um sacrifício na hora que você tem que trabalhar de segunda a segunda naquilo até o negócio começar a dar certo, entendeu? E a vontade, aquela vontade competitiva de ser o melhor, entendeu? Então, tudo que eu faço, tento ser um dos melhores ou, sabe? Sempre tentando aperfeiçoar aquilo. Seja uma comida do restaurante, ou o carrinho que está sendo feito, ou um evento aqui na Barbários. E é uma coisa boa, porque eu acho que sempre tenta elevar as pessoas, elevar a qualidade das coisas que estão sendo feitas, que estão sendo criadas. É isso, perseverança, trabalho em equipe, ter a paciência para esperar os resultados. Saber administrar isso tudo também, a gente aprende com o tempo, porque não é fácil, né? Eu vi muito esses desentendimentos na cadeia entre o chefe de equipe, mecânico, aquilo, e eu vejo o câncer que isso pode criar dentro de uma equipe e você não ter uma coisa muito bem unida, muito bem uniformizada, trabalhando junto. Então, passei por isso, obviamente, em vários momentos da minha vida, eu corri em várias categorias, então, realmente, é uma coisa que tem que trabalhar muito certo de ter uma equipe que se dá bem, né? Você não tendo isso, também diversas coisas que a gente aprende durante a vida que acaba ficando um pouco natural, até difícil descrever quais são exatamente as coisas, mas saber delegar, saber trabalhar junto e você fazer as coisas no nível, no padrão que você goste. Bom, agora uma coisa que você sabe muito é pilotar. E já que estamos aqui, eu nunca estive em nenhum tipo de veículo junto com o Nelsinho Piquet. Será que rola essa oportunidade aqui hoje? Vamos dar a volta. Eu não só não vou te levar na pista de terra, porque ela está cheia de lama, a gente vai sair coberta de lama. A gente quer continuar limpinho. Então, vamos dar a volta no asfalto mesmo aqui, para vocês conhecerem a pista de kart aqui no UTV. Ah, beleza. Então, bora, gente. Vamos ver aí como é que é. Nelsinho Piquet com Letícia da Atena no UTV. Bom, agora chega de conversa, porque a gente gosta de velocidade, né, Nelsinho? Vamos lá. Vamos? Vamos dar a volta. Vamos lá. Vamos lá. Seja o que Deus quiser, minha gente. Seja o que Deus quiser, minha gente. Seja o que Deus quiser, minha gente. Valeu, galera. Esse foi o Ence e Pistas de hoje, com o Rousinho Piquet. Adorei a experiência. Boa sorte na temporada, nos negócios, e a gente se vê na próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.